Essa é a Gi, e a Gi já foi minha cliente há muitos anos atrás, e agora ela vem me procurar pra fazer uma homenagem linda pro seu filho. Das referências de tatuagem que a gente conversou, essa daqui foi a que ela mais gostou. E aí eu perguntei, por que não a gente não faz uma com a foto do seu filho? Gi me enviou a foto do filho dela e eu comecei a criação, com todas as informações que ela me mandou. O relógio deve ter o nascimento do seu filho, e a chegada do seu filho floresceu a vida e trouxe uma conexão inexplicável. Ela também me contou que seu filho é muito inteligente e já fala outras línguas com apenas 2 anos de idade. E como o tempo passa voando, ela decidiu eternizar ele no seu braço. Essa tatuagem tá muito especial. O rostinho do filho dela, o horário de nascimento dele, ela segurando o filhinho dela, ele floresceu a vida dela, olha as flores que lindas, todo fine line, trabalho único e da minha cliente. Tchau! 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 Tchau!